Manter a mente fechada é viver e não tirar aprendizados com as experiências da vida. É acreditar que as coisas não mudam, ficam sempre como estão. A mudança é um processo natural. O mundo está constantemente mudando e você precisa acompanhar. Porém, para isso acontecer, sua mente deve se manter aberta. O sufixo da palavra mudança, ansa, significa algo melhor. Então, o que é a mudança? É mudar para algo melhor. Esperança é esperar algo melhor. Criança é criar algo melhor. Imagine sua mente como um pedaço de terra. Se você cultivar, regar e zelar pela terra, terá um lindo pomar e colherá bons frutos. Mas se não cuidar da sua mente, que é a terra, terá ervas, daninhas, pássaros de passagem ou adversidades que irão te prejudicar. Você hoje é aberto a novas ideias? Busca sempre a verdade? Questiona as informações até ter uma evidência que comprova a mesma? Ou você aceita qualquer coisa que venha à sua mente? Ou nem quer entender ou se adaptar à nova mudança que o mundo nos impõe? Pense nisso. Tchau, tchau.